Hoje a Lume em Treinamentos traz para você uma excelente dica. Como usar o Brain Toss para tirar as coisas da sua mente no dia a dia. Isso está conectado a uma metodologia que se chama Mindsetividade, que é de Mindset, Produtividade e Efetividade. E o Brain Toss ajuda a gente a tirar as coisas da nossa mente e despejar em algum lugar. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como ele funciona, tá bom? Então, clicamos aqui. Ele tem três funções. Primeiro tem voz, que é o do meio, esse maior. Imagem, que é essa câmera. E nota que é esse meiozinho aqui do lado, tá? Toda mensagem, tudo que você fizer dentro do Brain Toss, ele direciona para algum lugar. E esse direcionamento, ele é muito importante, que é essa questão aqui. Então, quando você faz toda a configuração do Brain Toss, você vai colocar um e-mail e nesse e-mail você vai receber todas as notificações que você fizer via Brain Toss. Quais são essas notificações aqui? Vou mostrar para vocês. Primeira, o que eu posso fazer é voz. Então, eu posso usar... Vou dar um exemplo aqui. Enviar um e-mail para o José sobre a proposta de Accountability. Eu simplesmente aperto o Send em inglês. Outra coisa que eu posso fazer é... Eu tenho uma dica muito legal de um livro, ou melhor, eu estou na livraria e eu achei um livro super legal. E eu quero me lembrar desse livro. O que eu faço? Eu simplesmente pego aqui e tiro foto dele, tá? Eu posso tirar foto, eu posso escanear, eu posso fazer algumas coisas aqui. Eu vou simplesmente tirar uma foto aqui. E ela já foi no meu e-mail. Uma terceira questão que eu posso fazer aqui é... Eu vou escrever. Comprar leite no supermercado. Eu simplesmente envio. Ou, para quem usa recursos no dia a dia em relação à voz e transcrição, pode apertar aqui o microfone se você está usando o iPhone. E aí você simplesmente envia o mensagem, o que você transcreveu aqui para onde você está direcionando, que nesse caso é para o meu e-mail. Essas são pequenas dicas aí que a Luma em Treinamentos traz com o método do Mindsetividade para nos ajudar a tirar as coisas da mente. Para que a nossa vida seja mais simples e a gente consiga ser mais produtivo e efetivo. Ou seja, gerar o impacto que a gente quer em nós mesmos e nos outros.